Então vamos lá, hoje a gente vai falar de mais uma escala, continuando a nossa parte melódica e a parte harmônica e vamos ver se a gente dá uma brincada também com alguns acordes, algumas notas para vocês trabalharem o ouvido também. Eu preparei a aula tanto de melodia quanto de ritmo, mas vamos ver se a gente foca mais na melodia, na harmonia para também aos poucos trabalhar esse ouvido de vocês, se toda semana pegar um pouquinho e educar o ouvido a ficar musical, a entender as notas, ouvir essas notas e reproduzir, aos poucos isso fica automático. Deixa eu abrir aqui, então a gente tinha visto a escala de dó e a escala de sol, hoje a gente vai ver a escala de ré, então, e aí tudo que a gente está passando, lembra que o nosso curso chama-se teoria na prática, tudo que a gente vê na teoria, eu quero que vocês reproduzam no instrumento aí, tá? Então, o pessoal da teclas que está mais em peso hoje é a Margarete, a Yara, eu quero que vocês toquem as notas, lembrando dos sustenidos, que fica mais tranquilo, mas também quero que o pessoal das cordas aí, o Fábio, a Didi e o pessoal do sopro, hoje está com o som, eu quero que vocês toquem depois, quem puder tocar ao vivo com a gente pode tocar, mas quem não puder tocar, pode tocar depois, e achem essas notas nos seus instrumentos, né? Não adianta só na partitura saber onde fica a nota direitinho, tem que saber no instrumento da onde fica também, então essa escala de ré, a primeira escala de dó, ela não tinha sustenido, depois é a escala de sol, que tinha um sustenido, então lembra daquele círculo das quintas, dó não tem sustenido, a quinta de dó é sol, dó, ré, mi, fá, sol, que tem um sustenido, que é o que vem antes de sol, que é o fá sustenido. A quinta de sol é o ré, sol, lá, si, dó, ré, o ré tem dois sustenidos, então a escala de ré maior tem dois sustenidos, quais sustenidos? O fá, que foi o nosso primeiro sustenido, e o que vem antes do ré, que é o dó sustenido, tá? Então na armadura de clave a gente sempre vai colocar aqui, ó, o sustenido no fá e o sustenido no dó. Então, olhou a partitura, tem dois sustenidos, sabe que a escala é de ré maior, ou a sua relativa, que a gente vai falar daqui a pouco, que é si menor, tá? Tanto faz si menor ou ré menor, ou ré maior, elas têm os dois sustenidos. Nós vamos voltar primeiro na escala de ré maior, como que a gente achou esses dois sustenidos? A regrinha de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? De ré até mi tem um tom. Aí a regra diz que eu preciso de mais um tom aqui, então o mi não pode ir até o fá, porque senão eu tenho só meio tom. Então o mi tem que ir até o fá sustenido, então eu não preciso colocar o sustenido aqui, se eu coloquei na armadura de clave, tá? Aí do fá sustenido até o sol eu tenho um semitom, do sol até o lá eu tenho um tom, o lá até o si mais um tom, o si até o dó eu teria o semitom, então tem que ser dó sustenido, esse dó é sustenido. Cadê o sustenido dele? Tá lá na armadura de clave. Se eu coloco na armadura de clave, não preciso colocar na partitura inteira. E do dó sustenido até o ré eu tenho o semitom aqui. Então, é só usar a mesma regra, a gente acha a escala. Então aqui a gente tem ré, mi, fustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré, e volta. Dó sustenido, si, lá, sol, fustenido, mi e o ré de novo. Aqui tem tudo notas de dois tempos, termina com uma nota de quatro tempos. Então quem tá com o seu instrumento aí, vamos tocar essa escalinha de ré, até o próximo ré. Esse ré aqui, pra quem tá no instrumento aí, de corda, é o ré corda solta. Vou pra me tirar a distorção. A Didi que toca o violão aí, o Fábio também, é o ré corda solta, a quarta corda solta, ou a quinta corda na quinta casa. Pegando a corda solta, a gente tem ré, mi, fustenido, sol, corda solta, lá, si, dó sustenido e o ré. Tá, um efeito aqui que tá meio esquisito. Então, ré, mi, fustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré. E a gente volta aqui. Tá, a gente vai fazer, eu vou colocar um clique aqui. Um clique no metrônomo de 60 bpm, e a gente vai tocar essa escala de ré até ré, e voltar valendo dois tempos cada nota. Quem achar difícil aí no instrumento de corda, ou no instrumento de sopro, que é um pouquinho mais difícil que o de tecla, nessa parte aqui, força pra achar essas notas. Ah, onde eu fustenido? Se o Fá tá aqui, o fustenido tá pra frente. Tá? Então, tem que prestar atenção pra achar as notas no braço direitinho. Então, eu vou colocar o clique aqui, ó. E vamos tocar junto. Um, dois, três, e... Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó sustenido, e o ré, dó sustenido, Fim, lá, sol, fá sustenido, e o ré, tá? Para o pessoal das teclas, é lógico que é um pouco mais simples, mas lembrando aí que tem o fá sustenido e o dó sustenido agora. Para quem tá mais no começo na parte de teclas, lembra que é a mesma ideia de escala de dó. Dedo um, dois, três, passa o polegar por baixo, um de ar na escala de dó, passa o polegar por baixo, vai ser a mesma coisa na escala de ré. O polegar por baixo, e volta depois, três, dois, um. Tá? A mesma ideia que é a escala de dó, e aí vocês conseguem tocar aí qualquer velocidade. Aqui a gente fez dois tempos cada nota. Agora aqui embaixo, aqui a gente vai fazer um tempo cada nota, e é lógico que termina com uma nota de dois tempos aqui, porque como é um compasso quatro por quatro, aqui no final a gente tem o fá sustenido e o mi, e se colocasse um ré de um tempo, ia faltar um tempo. Por isso que a gente preencheu com dois tempos aqui. Então vamos lá, fazer a mesma escala agora, só que agora eu vou ler um tempo cada nota. Três, e, ré, mi, roste, sol, lá, si, roste, roste, ré, e voltei. Tá bom de novo, ó. Três, e, ré, mi, roste, sol. Certo? Quem já tem prática, o que que faz? faz a mesma escala com meio tempo meio tempo cada 9 então por exemplo aqui meio tempo se tiver muito fácil vai aumentando cada vez mais ou então aumenta o metrônomo vai fazendo com meio tempo a 5 e 10 vai aumentando cada vez mais se tiver fácil é legal treinar a escala em todos os instrumentos a música é feita a melodia é feita a partir da escala em e a harmonia é feita a partir do campo harmônico que tem a ver com a escala também certo? então gravem que a escala de ré tem dois sustenidos fá sustenido e dó sustenido agora a gente vai ver a escala de si menor lembra que toda escala maior tem uma relativa menor como assim relativa? é a mesma ideia a mesma quantidade de notas são as mesmas notas só que a nota principal em vez de ser o ré vai ser o si menor então por exemplo se eu tocar eu toque em ré se eu tocar terminei em ré tudo fica bacana se a música for em si menor e eu tocar a mesma frase terminei em si combina mais com o tom de si menor não que eu tenha que parar exatamente no ré exatamente no si eu posso parar em outra nota mas as duas notas os dois tons a gente usa a mesma a mesma escala pra fazer a música então se a música for em ré maior eu faço uma melodia usando essas mesmas notas do que se for em si menor mesma coisa só que a nota principal do si menor é o si e a nota principal de ré maior é o ré agora a gente vai tocar então a escala de si menor que tá vendo pela armadura de clave é a mesma coisa só que a gente vai começar em si e terminar em si porque a ideia vai soar mais interessante começando e terminando em si do que quando a gente fez em ré então agora pra si menor a gente vai tocar as mesmas notas só que começando em si tá eu vou colocar o clipe de novo aqui a 60 então ó dois tempos cada nota esse si é um si mais grave esse si é um si mais grave então por exemplo o pessoal das cordas é esse si aqui ó é o si onde a gente começa a fazer a pestana do si maior ou do si menor tanto faz é esse si aqui tá cuidado que não é o si corda solta nem esse si aqui é esse si aqui em cima e aí o pessoal o sopro aí da flauta principalmente não tem esse si aqui né acho que é isso que começa a partir do dó então o que pode fazer pode oitavar isso daqui não tem problema nenhum tá ah como que eu vou tocar a escala de si se meu instrumento não tem essa nota pode oitavar não tem problema nenhum lembrando que cada instrumento musical tem tem uma tessitura né que é a distância entre a nota grave e a nota aguda o piano aí que é onde a gente tem todas as notas das mais graves e das mais agudas por isso que a gente usa as duas claves né clave de fá para representar as notas graves e a de sol para as notas médias e agudas é o instrumento que você consegue colocar mais notas em um único instrumento a flauta é um instrumento agudo né ele é pequeno então como menor o instrumento for ele vai ser mais agudo né tem aqueles saxofones tenores barítonos que eles são bem maiores que o normal eles tem aquele som mais grave também então cada instrumento tem a sua textura então a flauta cabe menos notas do que o piano então tem é do dó não sei até onde vai mas tem uma região menor então quando aparecer uma nota que ah mas não tem no meu instrumento pode oitavar sem problema nenhum é a mesma coisa vou só mexer nessa nota para demonstrar a nota mais grave no violão ou na guitarra aqui é esse mi que é o nosso misão aqui que é o misão corda solta não tem nada mais grave que isso então se aparecer por exemplo essa nota que é um ré a gente fala mas como que eu vou tocar a gente vai ter que oitavar ou então vai ter que afinar a guitarra diferente para tocar esse ré por isso que se aparecer a nota que não tenha no seu instrumento é só oitavar que não tem problema a escala de si menor ou a escala de ré ela não começa exatamente nesse ela pode começar em qualquer si ela pode ela pode começar aqui por exemplo ela pode começar mais agudo aqui aqui por exemplo então tanto faz e também quando tem a música representada lá a sua melodia não é que a música em si menor ela começou ou em si exatamente não a gente só começa e termina para a gente ter um parâmetro aí de um começo ao meio e fim mas a música pode começar em qualquer nota aqui por exemplo com um fá sustenido vai porque a melodia é assim um fá sustenido mi ré dó sustenido ré dó sustenido em si então ela pode começar em qualquer nota dentro da escala e aí eu termino em si porque a gente sabe que fica tudo mais bacana na hora que eu termino na nota do tom original aqui certo? então vamos lá vamos fazer a nota a escala de si menor vou colocar o clique e a gente vai começar nesse si grave aqui lembrando cuidado para não tocar um dó natural esse dó aqui é um dó sustenido tanto é que se eu colocar esse dó para tocar esse som é um som de dó sustenido não é um som de dó é um som de dó sustenido porque o o programa que faz a partitura ele entende que essa nota não é um dó natural é um dó sustenido porque eu já coloquei o sustenido aqui no seu devido dó certo? e aí todo dó que aparecer vai ser sustenido todo fá que aparecer vai ser sustenido bom, vamos lá vamos começar um, dois, três, quatro dois tempos em cada um, dois, três, quatro voltei o lá sol nós terei e e o si então é uma fica uma melodia mais triste porque o tom é um tom menor ele é mais triste certo? quem não conseguir tocar tiver rápido avisa aí que a gente vai mais devagar depois eu vou perguntar pra vocês aqui conseguir tocar vamos fazer agora com um tempo então agora um pouquinho mais rápido tá? lembrando de novo se tá fácil tenham paciência porque a gente tem que ir todo mundo junto tá? se tiver fácil dobra o tempo não tem problema então vamos lá três, quatro e si dó, ré e fá sol, fá si voltei e dois tempos vamos de novo dois, três, quatro e cinco então lembrando que quando o compositor vai fazer uma música ele vai fazer uma melodia e essa melodia tá dentro de um determinado tom que é maior ou menor então o cara vai fazer uma melodia lá em si menor ele vai ter que passar por essas notas não necessariamente todas as notas e não necessariamente a nota indo crescendo ou decrescendo aí na escala ele não precisa fazer seguido isso ele pode repetir uma nota pode fazer uma melodia que tem ó o si lá faz terido botei no lá e o si três notas diferentes tá vendo um exemplo então quando o cara vai compor ele pode brincar com o que ele quiser dentro da escala ou saindo da escala também e aí mudando de escala enfim tem outras escalas que a gente vai aprender mas falando da maior e da menor ele vai pegar as notas da escala e vai simplesmente distribuir e criar uma melodia de voz uma melodia instrumental tanto faz é então primeiro eu quero saber de vocês se vocês conseguiram tocar a parte de cordas aí Didi como foi? é tranquilo pra você? pra ir é tranquilo pra voltar na hora que eu vi que eu já tava voltando eu ainda tava lá atrás mas pra aqui eu tô mais acostumada agora na hora de começar o meu reverso isso é exercício tem que ficar fazendo 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 a guitarra principalmente que é um instrumento que a gente trabalha muito mais o solo do que o violão violão a gente começa muito na base os acordes pra gente acompanhar a voz a guitarra a gente trabalha muito a voz então a gente fica nesse processo de treinar a escala de treinar a velocidade e vai ficando cada vez mais rápido brincando cada vez mas pra isso ficar natural não é tão simples assim Fábio como que é eu acho que você tá sem microfone né Fábio depois você se você ah tá com microfone ah legal mais ou menos ainda tô mais devagar tem que pensar muito sem problema mas assim vai pedindo ajuda da Alice também e aí o mais importante é achou a nota no pentagrama aonde ela fica no braço do violão esse é o mais importante saber que esse si que a gente começou é esse si porque no violão ou na guitarra a gente tem é lógico várias oitavas como os outros instrumentos mas a gente tem um uma coisa que complica mais onde não tem por exemplo no na flauta onde não tem no teclado que é por exemplo um si a gente tem um si deixa eu só colocar a câmera pra eu ver onde tá a gente tem aqui um si a gente tem o mesmo si em outro lugar então e não é em oitavas diferentes por exemplo se a gente tem um si aqui a gente tem esse si um outro si que é aqui é outra oitava como é outra oitava o violão na guitarra não a gente consegue repetir isso então a gente tem por exemplo o nosso mizinho aqui também desafinado o nosso mi aqui a gente tem em outro lugar na segunda corda em outro lugar na terceira corda em outro lugar na quarta corda em outro lugar na quinta corda e aí na sexta corda ainda aqui então a gente tem vários lugares diferentes então as vezes a gente olha que nem esse primeiro si e fala legal então eu posso tocar aqui ou posso tocar aqui então não é tão simples assim quanto ah o si aqui no teclado é esse si o si aqui na flauta é oitava e assim por diante então na guitarra no violão você tem ainda essa essa inversão aqui em vários lugares a mesma nota com a mesma oitava isso complica as vezes a cabeça de todo mundo aí por exemplo o si mais agudo né onde a gente terminou esse si aqui a gente tem o mesmo si na corda de baixo solta então a gente tem o outro si aqui ó é o mesmo si tá em região diferente mas é o mesmo si não é esse si uma oitava acima é o mesmo si então por isso que no instrumento de corda é um pouquinho mais complicado esse primeiro processo de achar de pegar as notas no pentagrama e achar no braço então ou o Fábio ou a Didi não se preocupe se putz eu acho que ainda é um processo lento pra achar essas notas aqui fica tranquilo que é é mais complicado do que a maioria dos instrumentos esse começo depois os instrumentos os outros instrumentos complicam um pouquinho mais também como que é a parte de teclas aí pra vocês Margarete como que é pra você tranquilo Yara tranquilo tá legal o Gerson acho que não tá aqui hoje a Ruth você tentou tocar essas escalas na flauta escala de dó escala de sol não? Oi na realidade eu não fiz os exercícios mas a gente eu tenho como é que se fala o Felipe ele me dá músicas que tem escalas diferentes sim legal então agora eu não lembro o nome mas eu tô numa música que tem o Si e o Mi Bemol tá legal tem outros tons mas também é importante tocar a escala na sequência do jeito que a gente fez assim pra pra a gente pegar assim todos os tons no seu instrumento e tentar tocar porque são regiões diferentes no caso aí do sopro são formas diferentes de dedos diferentes de colocar entendeu? sim então você tem razão é uma falha minha não tranquilo isso vai pegando com calma porque assim a gente tá indo agora pro nosso terceiro tom maior e o terceiro tom menor né como são relativos são as mesmas notas são três tons maiores três tons menores mas daqui a pouco vai ter um monte de de escala então é legal saber do seu instrumento a escala inteira sim tá bom e você Alice como que é pra você eu sei que pra você às vezes tem que olhar você olhando a nota de repente você precisa da primeira nota sempre né é normal aos poucos você vai gravando aonde fica por exemplo o dó como a sua nota a principal pra você guardar esse dó aqui por exemplo e e aí em cima desse dó você fala pô mas aonde é um si e aí você vai pensar meio tom pra trás e com isso você vai gravando outras notas também como que é um sol vai pensa na sua nota mais grave que é entre o o fá e o mi aqui pensa qual que é a sua nota mais grave tá eu sei que esse si por exemplo você não chega você pode fazer uma oitava acima mas por exemplo você precisa achar um mi esse mi intermediário pensa sempre que é a sua nota mais grave que você consegue chegar entre esse fá e esse mi então vai pegando como notas sabe chaves assim ah o dó é essa nota aqui eu vou sempre lembrar dela e o si ah um pouquinho pra trás e é isso com o tempo você vai gravando todas as notas com sustenido eu sei que no caso do canto as vezes dando a primeira nota assim que você vai embora mas sempre vai vai gravando pelo menos ah eu sei que o dó é aqui ah mas essa escala não tem o dó tem o dó sustenido então ele é pra frente tá e aí você ajuda seu pai seu pai te ajuda porque ele vai dar nota pra você mas sempre o violão bem afinado senão ela costuma é não 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 que ela esteja desafinando mas ela costuma com afinação semitonada assim então sempre afinado direitinho então vamos lá antes da gente prosseguir aqui no campo harmônico a gente vai é eu vou tocar algumas notas da escala aqui pra vocês verem o ouvido como que vocês estão e tudo mais certo então eu vou tocar no piano porque primeiro o piano é claro a afinação dele é perfeitinha e ele passa com um efeito aqui hoje que eu não sei de onde ver é um coros esquisito e tá com som meio toda desafinada então eu vou tocar algumas notas aqui a gente vai começar com duas notas dentro da escala de ré pra vocês acostumarem com essa escala e pra vocês acostumarem o ouvido também tá então a gente tem ó primeiro a gente vai ter o ré duas não vamos fazer três ré e o fá estenido pra quem toca também é importante que essas notas vocês cantem essas notas também pra vocês acostumarem com a afinação delas tá então por exemplo essa primeira nota qual foi ó então grava esse som que não foi esse som que não foi esse foi a primeira então a gente tem ó ré mi faz o menino vai gravando esse som tá então quando toquei as três notas que vocês gravaram aí eu vou tocar uma delas pra vocês verem se é ré se é mi se é fácil que nem tá vou sempre tocar a nota vocês pensam depois eu falo qual foi vou tocar de novo as três notas então vai gravando vai cantando essa nota esse é o ré e eu faço tá deixa eu só sair do o whatsapp que fica pintando aqui direto então vamos lá de novo ré mi faz o terebro tá então vamos lá que nota aqui é ré mi ou faz o terebro ó vai pensando eu vou falando em seguida tá é um mi ó então lembra do ré mi aí eu tô aqui tá e agora eu tô aqui essa qual que é pensa naquele mi que vocês ouviram essa nota foi igual foi mais grave ou foi mais aguda ó a primeira foi o mi essa foi mais aguda faz o terebro tá outra mi vou tocando e vou falando em seguida agora pra vocês pensarem mais rápido de novo ré faz o terebro faz o terebro ré mi subiu faz o terebro caiu voltou lá no réu grava ó na nota que termina que dá o tom da música agora eu vou tocar duas mi faz o terebro mi ré 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 faz o terebro faz o terebro ré e mi certo vamos colocar quatro notas na sequência agora ré mi asteria sol então repara que vai subindo a escala pega então as duas pontas a primeira ponta o ré e o término aqui da nossa sequência que é o sol ré mi faz o terebro sol faz o terebro faz o terebro faz o terebro certo vou tocar uma nota só faz o terebro sol que subiu mi faz o terebro o ré é uma nota que encerra que dá o nosso tom como se estivesse encerrando a música mais uma sol mi asteria ré certo certo agora vou tocar duas então de novo a sequência ré mi faz o terebro sol tocar duas notas um intervalo mais longo ó ó ré e sol agora agora nós termina presta bem atenção na ré que é a nota que dá o nosso tom onde termina tudo tá a parte dela lembra lembra que eu falei pra pra Alice aqui no canto a gente precisa dessa primeira nota pra dar a guia pro resto então aí vocês vão pensando nos intervalos então vou tocar mais duas então vou tocar mais duas e aí e aí foi fácil foi difícil acertar tudo e aí acertou tudo margarete não ó vai acostumando ouvido vai acostumando ouvido Didi tranquila sim mas eu usava o teclado né aham é mas também vai vai pensando na nota do que procurando ela também no teclado vai escutando e tentando ó que nota que é essa é mais aguda é mais grave a partir da nota que a gente parou então se a gente parou aqui no Mi se eu toquei essa nota é mais aguda então o que que é eu faço tenido é o Sol tá então a partir de uma a gente começa a achar as outras certo essa foi a parte de de melodia agora vamos falar um pouco de harmonia do campo harmônico então lembra as notas é assim como tem as notas para a sua escala maior ou menor a gente tem os acordes para o seu campo harmônico também maior ou menor então se o tom for Ré ou se o tom for Si menor esses são os acordes usados no campo harmônico usados para compor a música para tirar a música de ouvido enfim se ela for Ré maior ou se ela for Si menor a gente vai pegar depois alguns exemplos aqui então lembra que a gente é primeiro a gente copia as notas que fazem parte da escala Ré Mi faz tenido Sol Lá Si Dostenido e aí termina no Ré e a gente copia o segundo grau é sempre menor o terceiro grau é sempre menor depois maior maior menor que vai soar meio diminuto ou a gente faz a quinta barra a sétima que no teclado a gente faz por exemplo um Lá com a mão direita e um Dó sustenido com a mão esquerda por exemplo isso do que fazer um acorde meio diminuto que vai soar meio estranho demais é lógico que aparece isso em várias músicas mas o Lá com o Dó sustenido ele vai ficar sempre mais se a gente faz uma passagem do Ré pro Si menor a gente usa esse Lá com baixo em Dó sustenido e esse Lá com baixo em Dó ó meio estranhão fica mais bonitinho tá? então todos os acordes que eu tocar aqui ó Ré maior Ré menor tudo vai ficar dentro da escala de Ré Fá sustenido menor Sol maior Lá maior Si menor e o Lá com baixo o Dó sustenido e aí termina em Ré certo? então sempre a gente copia que desde a escala de o campo harmônico de Dó de Sol a gente copia que o segundo e o terceiro grau são menores que o sexto grau é menor e o sétimo é meio diminuto meio diminuto quer dizer que ele é menor a sétima menor e a quinta diminuta tá? e aqui tem as notas que fazem parte do acorde de Ré Ré Fá que é sustenido e o Lá tanto é que eu toco essa nota aqui ó aqui no computador ele é um Fá sustenido ele não é um Fá natural o Mi menor é Mi, Sol e Si e assim por diante cada acorde ele tá feito aqui no pentagrama através da sua partitura que ele pode aparecer por partitura ou ele pode aparecer por cifra aqui tá? pra quem faz harmonia aí o instrumento faz harmonia ele pode aparecer na partitura ou pode aparecer por cifra no caso do violão a gente vê bastante cifra no começo então aparecem sempre esses esses sinais que são as cifras que representam os acordes a letra que representa o acorde se for só a letra acorde maior se for a letra com M minúsculo acorde menor tá? então agora a gente vai a gente vai enfim tocar alguns acordes aqui pra acostumar o nosso ouvido mas eu vou citar algumas músicas ou algumas sequências de acordes pra vocês verem que é que tudo se combina aqui e eu vou tocar alguns acordes errados ou seja fora do campo harmônico pra vocês verem que não não combina uma coisa com a outra então por exemplo uma das músicas aqui que eu vou tocar é a sequência dos acordes do special dos Beatles que é bem simples que é Ré, Sol e Lá então é é é então tudo é muito principalmente lá dos anos 50, 60 onde tinha que veio lá do blues usava muito essa sequência de acordes que é o primeiro grau sempre que é o onde tem o tom o quarto grau aqui a gente chama depois eu vou dar um nome direitinho desses graus pra vocês aí que é dominante subdominante que é o quarto e quinto graus aqui mas só pra não confundir muito mas eles usavam bastante é o primeiro quarto e quinto graus aqui pra pra compor as músicas principalmente os blues é é são bem simples assim a parte de harmonia então tinham várias sequências e acordes mas que não saiam de três acordes então por exemplo tem blues que é a gente toca o Ré vai pro Sol volta no Ré Lá Sol e volta no Ré Sol e a de novo Lá Sol e o Ré e o Lá e o Lá e o Lá tudo se encaixa perfeito esses compassos que geralmente eram 12 compassos de blues então é o ré que é o primeiro grau, ia para o sol voltava no ré, aí fazia lá, sol, ré e aí termina no lá para preparar para o ré de novo e essa sequência ficava a música inteira, então são várias, várias, várias vamos pegar os blues lá dos anos 50, 60 não só em ré tem vários tons, mas sempre nessa mesma sequência com os intervalos do primeiro grau, do quarto grau, do quinto grau não usamos muito isso se eu colocar, por exemplo vou compor uma música aqui, vou fazer uma melodia eu achei que é ré e eu acho que vou criar uma melodia, mas eu acho que os acordes aqui eu vou colocar ré, sol e lá menor vamos ver o que dá então vou tocar para vocês verem que vai dar ruim não combina com nada tá vendo? Por quê? porque o lá não pode ser menor o lá menor ela é composta por lá dó e mi e na escala de ré o dó ele não é natural ele é sustenível por isso tem que ser lá maior não pode ser lá menor se eu colocar o lá menor aí eu quebro o clima tá? é lógico que assim é lógico que tem exceções e também que quando o cara vai compor ele pode criar o que ele quiser se ele mudar a melodia sair do tom ele vai mudar a harmonia a mesma coisa tá? mas só para vocês entenderem se eu colocar um acorde direto aqui ah, eu fiz uma música ré sol e lá menor não tem muita vez tá? então por exemplo o Renato Russo quando fazia as músicas ele criava a melodia da cabeça dele sem muito estudo musical assim e aí ó a hora que eu colocar os acordes eles iam colocar a música em ré colocava o lá não, esse lá não combinou porque ele fez uma melodia que ele foi para outro lugar então aí a gente tem que o lá tem que mudar então por exemplo tem música do Renato Russo que depois o ré entrou lá menor então aí é para lá menor porque a melodia vai para lá menor então quando você vai compor uma música e aí a sua melodia sai da escala vai para outro lugar a harmonia tem que sair junto uma coisa você tem que estar ligado para a outra tá? então por exemplo se eu faço vou pegar ré e lá maior ré maior e lá maior você passa a melodia assim ó nossa parece como se é uma música é vamos pensar que é isso por vir se eu mudar a melodia e fizer em vez de voltar o dó semido e botar o ré eu vou ter que colocar o lá menor ela respondou totalmente essa ideia do vira que vocês conhecem se eu fizer o dó natural vai para uma coisa mais triste então aí eu tenho que mudar a harmonia também tá? então se eu coloquei o dó natural na melodia eu tenho que fazer aí o lá menor que é composto por lá dó e mi para uma coisa casar com a outra certo? agora eu vou tocar alguns acordes para vocês descobrirem que acorde que é agora é mais difícil quando é uma nota só esse é o ré esse é o mi e ponto quando é o acorde o som é só brincar com os dois dois diferentes é mais difícil de entender mas vamos vamos devagar vou tocar o acorde de ré maior e mi menor grava que o ré maior sempre tem essa sensação de finalização tá? esse vai ser o ré maior o mi menor ele vai ser mais triste aqui ó só que eu vou tocar só os dois acordes mas eu vou tocar em lugares diferentes do teclado para vocês entenderem que ó aqui eu senti que finalizou no ré não, aqui eu senti que está mais triste o negócio é o mi menor tá? vamos lá de novo o ré di menor de novo o ré di menor ré di menor e quando a gente fala de acorde eu não preciso é tocar ele ao mesmo tempo eu posso arpejar né? posso dedicar aqui até fica mais difícil para vocês descobrirem que é o acorde que é é justamente o que eu vou fazer para ficar mais legal mais difícil tá? então de novo ré bi menor ré finalizou pensa ou não para finalizou e o mi menor mais triste certo? vamos lá primeiro mi menor segundo bi menor bi menor bi menor ré ré bi menor bi menor é ré com dois acordes é fácil né? ou é aqui para terminar ou é aquele lá mais triste agora a gente vai fazer com três acordes ré bi menor e eu vou colocar um lá que é diferente é mais distante aí de tudo então o ré lembra que é para a sensação de finalizar a música o mi menor é o triste da história e o ré é o diferente vai ser diferente ele vai esse ré é como se você sentisse que ele vai preparar para finalizar no ré e terminar ó todo pendular para finalizar para finalizar no ré tá? então esse esse lá ele vai funcionar como uma preparação para a gente terminar no ré certo? então de novo o ré é o nosso primeiro o mi menor é o nosso triste o lá vai preparar ó sensação que precisa de uma ordem para terminar certo? comecei o mi menor é triste e agora lá ré porque a gente finalizou ó de novo fiz o mi menor ó triste o lá que é o diferente aí e preparo para terminar no ré tá? outra sequência com um desses três aportes bem lá triste ó o mi menor lá e aí finalizou não ré tá? então tá lá no lá não importa a região se é mais agudo mais grave por isso que é importante cantar as notas mesmo que ah mas eu canto afinado não quanto mais exercitar isso vai ficar mais afinado né porque vai entendendo melhor as notas então vai entendendo essa essa colocação das notas ó de novo mais uma sequência aqui mi menor lá ré vai ser mais atrejado aqui para ficar mais complicado ó que triste ó mais alegre mais alegre pode ser o ré ou pode ser o lá ó a sensação é que terminou que vai preparar alguma coisa ó tá preparando então vamos lá terminou no ré certo vamos colocar quatro acordes agora vou colocar dois maiores dois menores então ré mi menor o nosso lá e o si menor ele também é triste como o mi menor então vai vocês vão confundir muito o mi menor com o si menor é normal isso ainda é normal mesmo mas cada um tem a sua característica né o si menor e o mi menor de novo si menor e o mi menor sai de novo ré alegrão o si que terminarei mi menor e o segundo grau tá colado e o mi menor tá colado com o ré agora o lá que vai preparar e o lá pode preparar o ré ou ele pode preparar o si menor do lá do lá tá colado com o si então pode ter esse crescente também essa preparação do lá pro si menor então quando o tom por exemplo for ré lógico o lá vai preparar muito mais o ré quando o tom for si menor o lá vai preparar o si menor tá sempre esse quinto grau é o acorde que vai preparar o tom se for maior ou menor tá então vamos lá começando primeiro é maior ou menor é triste ou alegre é triste mi menor ou si menor mi menor e agora termina ou ele vai preparar pra uma coisa e ao lá vai preparar e agora é o si menor ele é triste e ele a gente estava no lá a gente subiu o tom não percebe também se sobe se desce tá mais uma sequência lá ti menor si menor e o ré pra terminar com quatro acordes é mais difícil né mi menor tristinho si menor também é triste o lá ele vai preparar pra gente voltar um ré certo então nós com quatro acordes principalmente bagunçando a ordem é mais confuso tá tem muita música com quatro acordes essa sequência de ou quatro compassos ou dois compassos cada acorde aí virou oito compassos é a gente tem muita música com quatro acordes principalmente uma sequência ré si menor de sol de sol e lá ré se menor de sol e lá ou ré lá se menor de sol que uma coisa vai encaixando com uma outra quando a gente faz essa sequência ré si menor de sol e lá ou ré lá si menor tem muita música sertaneja da atual que é mais simples o arranjo do que as coisas mais antigas evidências arranjo fundo que era um arranjo muito mais complexo tem muita sertaneja que tem quatro acordes e ele tem compositor que faz quatro acordes e ele faz quinhentas músicas e sai vendendo pro mundo com esse compositor que mal toca o violão o cara sabe tocar realmente quatro acordes bem mal e os quatro acordes ele faz as músicas e aí depois quem vai gravar vai fazer um arranjo muito mais com mais acordes mais elaborado com a voz vai colocar outros instrumentos e tudo mais então com quatro acordes você consegue fazer um álbum inteiro no reggae você não precisa nem de tudo isso com dois três acordes você costuma fazer muita música certo? então é isso eu não quis complicar muito hoje colocando a parte rítmica também então a gente pegou a escala de ré e a escala de si menor um pouquinho de nota pro ouvido um pouquinho de acorde pro ouvido eu mando o pdf pra vocês e treinem tocar a escala no instrumento treinem tocar os acordes no instrumento que faz acorde mas tenta fazer todos os acordes tenta entender porque que esses acordes são maiores porque que esses acordes são menores tudo tem uma lógica o mi por exemplo se fosse mi maior seria isso aqui que é o mi sol sustenido e si e não pode porque não tem sol sustenido na escala de ré por isso precisa ser mi menor porque é formado por mi sol e o si não pode ser sol sustenido tem que ser sol natural certo? tá bom por hoje muita informação cara com dúvidas? um monte acertaram acertaram os acordes? como foi, Ruth? mais ou menos tá tudo bem quanto mais você precisar melhor me parece que a escala de ré é mais bonita o ouvido do que a de dó é impressão minha? é eu acho que é impressão não sei ó dó ou ré eu tava falando quando você usa os acordes ah tá é então na verdade é tudo um tom acima mas às vezes soa melhor pro ouvido tem gente que gosta mais que você pega no violão o ré tem muita gente que gosta do ré ou gosta do sol por exemplo então é vai de cada um do ouvido de cada um cada um escuta de uma forma e assimila de uma forma mesmo é normal sim certo? ok então tá bom tá bom por hoje depois eu mando o pdf se vocês tiverem alguma dúvida aí pode mandar aí no grupo pode mandar também o inbox tá bom? ok obrigado e parabéns pelo dia dos pais muito bem ah é muito obrigado parabéns muito bom parabéns ao papai muito obrigado parabéns a todos os papais ao Fábio tá bom até mais então tchau boa noite boa noite boa noite boa noite parabéns boa noite boa noite boa noite